Olá meus amigos, até aqui nos ajudou o Senhor, força e honra, que Deus guarde a família de cada um de vocês, e é chegado o tempo, Senhor, se arrependam, porque a vida passa num piscar de olhos. Estou indo sem rancor, sem raiva, estou indo muito bem, muito sereno, muito tranquilo. Peço a Deus que o sofrimento seja o mínimo possível.